E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês cupom desconto Quem Disse Berenice. Cupom desconto eu vou aproveitar as promoções aqui do site da Quem Disse Berenice. Vou estar explicando pra vocês então passo a passo vou utilizar o cupom e vários cupons de desconto. Além de você conseguir desconto, frete grátis, também tem cupom que te garante produtos de graça. Então se você quer produtos de graça aqui no site do Quem Disse Berenice, vou estar mostrando vários pra vocês. E além de você conseguir desconto, desconto e promoções, já quero adiantar as ofertas que estão rolando aqui no site. Pra vocês não perderem nada. Então pode ver que aqui no slider inicial estão rolando várias promoções, itens com 20% de desconto. Aqui também você pode ver outras promoções nessa linha, lançamentos rolando com um super desconto. 20% off em todos esses produtos do kit completo, tá? Aqui você pode ver um pouco mais sobre 20%, 20%. Descendo aqui tem até best seller, são os produtos mais vendidos. Esse daqui com 50% de desconto, de 413 por 206. E ainda você ganha frete grátis. Ele está na categoria de Outlet aqui do site, depois vou explicar um pouco melhor pra vocês. Também tem esses outros produtos, tá? Que estão na categoria vegano, que são produtos que não agredem o meio ambiente, produtos veganos, pra você poder aproveitar. Tem também a categoria de brinde, como vocês podem ver. E eu vou estar explicando pra vocês a melhor forma de poder aproveitar tudo nesse site. Descendo aqui tem uma seleção pra você, então produtos que eles acham que você gostaria. E se você descer aqui tem as maiores promoções, 50%, 20%, 30%, várias promoções pra você aproveitar aqui no site da Quem Diz Perenice. Fora isso, você pode estar comprando pelo WhatsApp ou aqui pelo site mesmo, seguindo passo a passo e o tutorial que eu vou mostrar pra vocês. Então é bem legal estar aproveitando isso. Como eu falei que eu ia falar, a categoria Outlet, tá? É uma categoria que eles colocam em produtos que estão com super desconto. Então, pelos que estão muito na promoção, eles ganham esse card de Outlet. Porque quer dizer que eles estão com um desconto maior do que eles estariam no site ou em alguma loja física, tá? Então é bem legal vocês estarem aproveitando. É um site bem completo, pode ver aqui pelas categorias, tem a categoria de promoção. Então todas as promoções que eu falei pra vocês, pode a gente estar vendo ela melhor aqui nessa aba. Inclusive a categoria de Outlet. Todos os produtos que estão em Outlet vão estar aparecendo nessa página pra vocês poderem aproveitar. Então são vários com muito desconto, 50%. São vários descontos pela metade do preço. De 42 por 20, de 89 por 44, de 145 por 72. Os maiores descontos do site ficam nessa página de Outlet. Então já fica essa dica pra vocês. Também tem a aba de lançamentos. E você pode filtrar por parte do corpo. Boca, rosto, olhos, cuidados, perfumaria, presentes e várias outras coisas. Então agora que eu já falei isso aqui pra vocês, vamos lá pra cupom de desconto aqui no site do Quem Disse Berenice. Pra vocês aproveitarem muito e ficarem por dentro de todas as promoções. Já queria adiantar que são vários cupons. E o primeiro passo é sempre entrar pro link da descrição do vídeo. Como vocês podem ver, vão ter vários cupons. Como por exemplo, 15% de desconto. Cupom pra frete grátis em kits. Cupom pra você ganhar uma surpresa em compras acima de R$199. Esse aqui pra você ganhar make surpresa também. Então são vários cupons que eu vou estar falando pra vocês. Só que todos vão estar na descrição do vídeo. Pra acessar qualquer um dos cupons, o primeiro passo é clicar no link da descrição do vídeo. Pra vocês não perderem nada, tá? Então não se esqueçam de estar fazendo isso pra ter acesso a vários cupons na promoção. O cupom que eu vou exemplificar o passo a passo é o Bem Vindo 15, tá? Pra vocês poderem ver como funciona. Mas pra utilizar os outros cupons é muito fácil. É só você seguir o mesmo passo a passo, clicar no link da descrição do vídeo. E vindo aqui pra página do produto, onde tá garantido os cupons. Então aqui aparece pra mim os cupons que eu posso estar utilizando. Os produtos que eu posso estar utilizando com esse cupom. Se eu quiser filtrar, tem os filtros aqui. Então eu posso filtrar pra maquiagem, linha em marca, cabelos, perfumaria, cuidados pra pele, corpo e banho. E várias outras coisas. Pra vocês verem que é bastante opção. Tem também novidades, mais vendidos e ofertas dentro da própria página do cupom do desconto. Entendeu? Então é muito simples pra você aproveitar muito. Caso eu escolha aqui esse kit pra estar aproveitando a promoção. Pode ver que eu garante frete grátis com ele. E pra eu poder ver um pouco mais, tem a página do produto. Eu posso descobrir mais sobre. Pra vocês poderem acompanhar como funciona a método de usar. E qual a melhor forma de estar utilizando esse produto. Mas antes de continuar, queria falar que se você quer cupom, desconto e promoção. Em nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala promoção, desconto e várias coisas que você economizou muito na internet. Tem vários tutoriais e também vários cupons de muitas lojas. Como AliExpress, Shopping, Aplication de Delivery, também como Zé Delivery. Então se você quer ficar plenando de tudo no seu celular e receber várias notificações. Quando chegar cupom, desconto novo na internet. Em nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. E caso você não use o Telegram, não tem problema. Entre no grupo do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então entre nos dois grupos pra você não perder nada. E ficar plenando de todas as promoções. Agora que já desse recado, vamos continuar. Clicando aqui em comprar pra adicionar nossa sacola. Adicionar a sacola eu posso estar calculando o frete. Porém pra este produto, eu vou estar recebendo frete grátis. E além do frete grátis, eu vou estar recebendo um brinde. Que é um pincel multiuso que está vindo grátis pra mim. E nessa compra eu também posso ganhar mais três brindes. Que é esse desodorante, esse pincel pra pó e esse lápis batom. Então além de eu estar fazendo uma compra com super desconto. Sendo pela metade do preço, eu ainda já ganhei vários brindes. E isso sem utilizar o cupom desconto. Por isso que eu escolhi esse cupom pra mostrar pra vocês. É um cupom simples que mesmo sem ele você já consegue muita promoção. Mas com ele você consegue mais ainda. Então aqui você pode selecionar pra presente ou não. Vou colocar aqui não e agora vou colocar o cupom desconto. Antes de eu colocar o cupom, já adiantar pra vocês se inscreverem no canal. Ativerem as notificações e derem like aqui nesse vídeo. Pra quem não sabe já o canal fala cupom desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. E diversos tutoriais pra você utilizar em sites e aplicativos da internet. Então se você quer aprender a ganhar dinheiro, a economizar, não sabe como, quer receber um passo a passo super detalhado. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. Também ativa as notificações que direto chega novidade pra vocês caem por dentro de vários cupons. E alguns cupons e vídeos, os primeiros que assistem, tem direito a cupons exclusivos. Então se inscreve e ativa as notificações pra não perder nada. Também comenta aí de quais lojas ou aplicativo vocês querem vídeo de cupom desconto ou tutorial de como ganhar dinheiro. Então vamos continuar aqui e vou mostrar já esse cupom pra depois eu ir mostrar a aplicação de outro cupom desconto. Então esse cupom que eu vou ser pra vocês é o Bem Vindo 15. Pra colocar aqui. Só que pra ficar mais fácil de entender, eu vou em outro cupom pra poder mostrar que o passo a passo é o mesmo. E que você pode aproveitar independente qual cupom que você queira. Vim aqui no cupom de kit sem frete. E eu vou estar escolhendo um pra utilizar pra vocês. Vou clicar aqui. Então aqui tem a parte do produto igual o outro, do outro cupom. E você também pode ler as outras coisas sobre esse produto. Como por exemplo a descrição. Descobre sobre o que tem e o que vem nesse kit. O que contém, como usar e as avaliações. Então é muito fácil pra você estar comprando. E pra esse cupom que eu vou utilizar, tem que ser algum kit. Escolher esse daqui. É esse mesmo, comprar. Vai chegar aqui no meu carrinho, pode ver que esses brindes aqui eu recebo um brinde a menos. E eu vou colocar o cupom. Kit sem frete. Kit sem frete aplicar. E pronto, frete grátis no kit. Então aquele produto não precisaria usar esse cupom porque ele está com frete grátis. Por isso eu vim aqui pra esse mostrar que você consegue frete grátis em vários produtos utilizando os links. O link dá pra um cupom específico e aí é só você utilizar que o cupom é aplicado pra você. E nesse especial eu ganhei frete grátis. Caso você desse aqui pode adicionar mais produtos na sua sacola. E lembre-se que aqui no Quem Disse Berenice tem várias formas de pagamento. Inclusive várias bandeiras de cartão como ela, hipercard, visa. Pode pagar com boleto e com pix também. Pra finalizar a compra, é só você clicar aqui em finalizar a compra. Não esquece de confirmar o seu frete antes porque agora está garantido o frete grátis. Mas coloca o seu frete pra você poder estar recebendo aí o seu produto na sua casa. Depois que aqui em finalizar a compra e pronto, já pode aproveitar dos seus produtos Quem Disse Berenice pra você economizar muito e ainda poder aproveitar vários produtos.